Estende, levante, a mão e a glória. Vou tirar a prova do jovem agora? Sim ou não? Sim ou não? Se a maioria falar, a gente tira. Sim ou não? Sim! Vamos lá. Para tirar a prova do jovem, tem que ser cheio do tempo. A primeira coisa que você faz quando a compra é dromar o joelho para não pegar o celular. Você acabou de revelar pra você mesmo qual é a tua sede. O salve está perdido, eu não tô tentando ter. Mas eu não perdi a minha sede mortíssima. Tem gente que tem sede e que tem sede por tudo, mas só eu estar lá na tua presença, a minha sede é saciada. E só por ser que a gente dá glória e tanto aí, tu ainda tem sede, né, Deus? Eita, sim! Se a gente perder a sede, por Deus, a gente vai chegar ao oculto desse que não vai sentir nada. Se a gente perder a sede, a gente vai ver o irmão no balão do glória, vai ver o irmão chorando, o outro pula, o outro corre. E você não é porque eu não sinto lá. Não é porque eu não tenho esse desejo que eu acreditar com a glória de Deus. Por que eu não choro? Não é porque quando eu tenho sede, eu vou por todo desse zarrar. Se a gente perder a sede, eu vou por todo desse zarrar. Pregador, por que que o salmista Davi está dizendo que ele tem sede por essas águas? Como a coça tem. Quem quer saber de cabelo? Sabe por quê, gente? Que a coça deseja tanto. Brama suspira por essas águas. Por quê? Porque a coça sabe que se perdeu o contato com essas águas, o corpo dela, o corpo dela, o corpo dela, começa a exalar o odor muito forte. E esse odor começa a atrair o inimigo. E o inimigo, quando o sede mudou, o cheiro da carne, ele começa uma perseguição. Porém, no meio dessa perseguição, a coça contempla um rio de água. Olha para mim, eu já vi gente, eu já vi gente, chegar na merda do rio, molhar os pés. Eu já vi gente chegar na merda do rio, molhar o roxo. E já vi gente na merda do rio, molhar só as mãos. Mas a coça é diferente. Ela não olha os pés, não olha o roxo e nem as mãos. E o que ela faz, pregador? É uma merda do rio. É uma merda do rio. Mas se ela tá aqui, tá crentina, deixa eu ver se eu tô aqui. Ela não olha os pés, ela não olha o roxo e nem as mãos. Ela é uma merda do rio. Pergunto por quê? Porque chegando no terceiro, a bala do terceiro, a bala do terceiro, a bala do pés não resolve. E bala as mãos não resolve. E bala o rosto, e o que é que resolve? Só que vem pra merda? E agora? A gente se viveu a cheio de fome! Bebutei, bebetei, bebetei, bebetei! Ou, bebetei, bebei ospeli! Bebetei, bebetei, bebetei! Fim de bebo, fomem! 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 Bebetei! 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 A cadeia da cuia tá bem? Aqui atrás! Exemplar minha cuia! Exemplar minha cuia! Exemplar minha cuia! A minha mamãe não vou anunciar! É a patrota! Isso! 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 É a minha pastilha! A cuia! A hora de você ir da comunicação! Você não mora! Você de pé não ir embora! Gente! Chegar no terceiro, a palavra é séria! No mês de julho, no mês do ano! Pra vir só pra amanhã dos três! Como é ouvir e vir só pra amanhã dos três! Gente! Gente! O presidente não vai! O que é que o Ediférico? Coisado e descendo! O presidente não vai! Orbega não! O que é que motiva! Até quem não quer me apoiar vai! Diga sempre o que? Complicador Porque é a coça Mergulha nas águas Fica sabendo de cabelo Sabe o que ela mergulha? Porque quando ela mergulha nas águas As águas faz cessar o cheiro da carne E o inimigo diz que eu batei a pele Porque a gente estava aqui Batei a pele Jovem Batei a pele Batei a pele E a coça está lá nas águas E o diabo lá fora Não cabeça, cadê ela? Cadê? E a roça nas águas E o que é essas águas Nesse peito O amor de Deus é a presença de Deus E por medo o inimigo não é cunha Porque eles não se mergulhar Ele vai morrer a forma E o que é essas águas É o que é essa a Chang'e O que é essa a Angra O que é essa a minha Amém. 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 ighs nowl 들어 지nen 지도 지도 Amém. 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 Amém.